Luiz Sodré, do secretário da Juventude dos Esportistas do nosso município, José Francisco. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Nossas mãos e corações Unidos não serão Vencidos por adversários O futebol Não tem igual Saia da frente Do ferroviários Nossas mãos e corações Unidos não serão Vencidos por adversários Aplausos